O empréstimo de 115 milhões de reais entre a Prefeitura e o Governo Federal vai ser destinado às obras do BRT, à construção da Maternidade Oeste e à recuperação do Córrego Cascavel. A autorização do repasse foi assinada pela superintendente da Caixa em Goiás, Marise Araújo, e o ministro das cidades, Alexandre Baldi. Durante a reunião, o prefeito Iris Rezende ficou na bronca por causa das últimas negociações em que o dinheiro foi suspenso, apesar do pagamento da contrapartida da Prefeitura na atual administração. Eu não sou marinheiro de primeira viagem, nem aceito esse tratamento que me tem dispensado. Fica aí, joga para lá, joga para cá, chega e dá no pote. Espera aí, eu recebi essa Prefeitura com um bilhão de dinheiro. Mas o ministro justificou a situação dizendo que todo o problema teria sido gerado por irregularidades da gestão anterior e que agora a Prefeitura poderia ficar tranquila. Olha, na realidade, o prefeito Iris assumiu uma verdadeira bomba. A Prefeitura de Goiânia contratou diversas obras com o Ministério das Cidades, com o governo federal, antes da gestão do prefeito Iris, antes de 2017. E esses problemas que estão sendo resolvidos pela parceria, pela aliança criada pela Prefeitura, com o prefeito Iris, com o governo federal, com a nossa atuação e o nosso apoio, são problemas que foram responsáveis pela gestão da Prefeitura até o fim do ano de 2016. Então o BRT paralisou, uma obra que corta a cidade de norte a sul, uma obra que afeta comerciantes, afeta cidadãos e principalmente os trabalhadores. E hoje aqui na Prefeitura nós assinamos uma das mais importantes etapas para a retomada do BRT. O dinheiro do empréstimo já está na conta da Prefeitura e, segundo Iris Rezende, vai ser suficiente para concluir a primeira etapa do BRT. Nós estamos aí já com o projeto pronto, a licitação será imediatamente aberta, é uma obra um tanto complexa, mas esse projeto já está pronto.